O triângulo, irmã de Moisés destrói Mariana acusada de ter um papel de vítima. No programa das manhãs da TVI, a irmã do concorrente de O Triângulo Moisés Figueiras teve a conversa com Cláudio Ramos e opinou sobre as recentes polémicas entre o familiar e Mariana. Moisés Figueiras esteve no centro da polémica neste domingo, dia 19 de março, quando a produção decidiu passar. Na gala, imagens do concorrente e a declarar-se a Sara Sistelo e, de seguida, trocar beijos com Mariana Duarte. Na manhã desta quarta-feira, dia 22, a irmã do concorrente, Bárbara Figueira, esteve no programa 2 às 10 para comentar a polémica, ao lado de Maria Botalho Muniz e Cláudio Ramos. A familiar acabou por atirar farpas a Mariana Duarte. Esta situação mexeu muito comigo. As pessoas julgam muito sem saberem o contexto. Eu posso dizer, eu nunca faria isto. Mas sem chamar nomes, sem ofender, começou por dizer. Bárbara continuou, fizeram um filme a dizer que ele estava a jogar com os sentimentos de Sara. Eu não acho isso, até porque ele parece que teve a luz verde quando a Sara disse que não há sentimentos. Não há nada. O comentário infeliz do meu irmão, foi infeliz, podia ter dito de outra forma quando falou que Mariana estava na cama. Mariana disse, de acordo com a irmã do concorrente, a relação dele com a Sara e com a Mariana é completamente diferente. A Mariana mostrou que está ali para jogar, e então vai aproveitar todos os momentos que lhe possam dar protagonismo para conseguir jogar e chegar mais longe que é o objetivo. Para finalizar, Bárbara Figueira atacou a Mariana Duarte. A Mariana pode agora fazer este papel de vítima para aproveitar e muito bem. Mas na realidade ser vítima não é. Choutou. Pode ver o vídeo do momento aqui. Pode ver o vídeo do momento aqui. Tchau. 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 Tchau.